Como você sabe, a Rede Globo vive uma crise sem precedentes na sua história e em todos os seus departamentos, cara. Mas nada é tão significativo disso do que a derrocada da audiência de todas as suas novernas, que durante décadas mobilizaram uma audiência incrível e que hoje essa audiência ridícula prejudica até mesmo outras atrações da Globo, causando prejuízos financeiros imensos. Eu vou explicar tudo isso para você, tudo o que está acontecendo nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, você consegue imaginar qual é a pergunta que eu mais leio quando eu abro o meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e as outras plataformas de mensagens? Ou a que eu mais ouço quando eu saio na rua, cara, e eu vou em algum show, ou vou comprar os meus discos, ou quando eu vou em algum evento? Se você pensou, Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? Ou se você pensou numa variação que é, Regis, acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? Pois é, exatamente isso. Eu entendo que uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que para isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo, da maneira correta. Não pode ser aquela história de ouvir por cima, 10 segundos de uma música e depois falar para a pessoa que está legal ou que está ruim. Não, isso não adianta, cara, isso não funciona. E eu vou propor, então, para você, cara, uma coisa muito melhor do que isso. Eu vou lançar um desafio para você. Aliás, eu estou lançando esse desafio agora. Eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Será apenas uma única música que você vai enviar para mim. Eu vou ouvir com a minha rigorosa atenção de sempre. Vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa. E vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. Ah, e eu ainda vou enviar para você essa crítica por vídeo. É isso mesmo. Então, agora eu te pergunto, você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de mandar uma música para mim para que eu faça uma crítica? Se você tiver essa coragem, manda a música que eu vou enviar a crítica para você. E aí você pode colocar essa crítica no seu material de divulgação, no seu site, onde você quiser e se você quiser. Mas eu já vou te adiantando. Eu não vou fazer nada de graça. Porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Então, meu amigo e minha amiga, se você tem realmente coragem e quer ter uma crítica profissional da sua música, da minha parte, clica aqui embaixo no link na descrição desse vídeo e manda a sua música agora. Eu confesso que eu estou bem curioso para ouvir o que é que você anda tocando, cantando ou tocando e cantando. Isso se você tiver coragem, é claro. E coragem é algo que todo artista verdadeiro tem que ter. Está feito o desafio. Meu amigo e minha amiga, no caso das novelas, essa derrocada afetou e vem afetando cada vez mais a faixa horária noturna, que é a mais importante, porque é a mais valiosa em termos financeiros, da grade da programação da Globo. E a queda de audiência das novelas, cara, é tamanha que faz anos, mais precisamente desde 2017, que isso afeta até mesmo os números do Jornal Nacional, cara. Já que ele vem recebendo uma audiência pífia das tais novelas das seis e das sete, e isso no mundo da TV é um desastre, cara, e a audiência não melhora com as tais novelas das nove. Disparadamente, cara, é o momento de pior audiência de toda a dramaturgia da Globo em todos os tempos. Inclusive, existem estudos sérios feitos pela própria Globo, com dados do Ibope, que mostram, cara, que todo ano, todo ano, de cada 100 telespectadores, 22 deles deixam de assistir a qualquer coisa da Globo, cara, que é um número altíssimo dentro do universo da televisão, cara. Isso significa que desde o ano 2000, cara, a Globo perdeu praticamente 50% dos seus telespectadores. Caso você não saiba, durante as décadas de 1970 e 1980, cara, as novelas da Globo eram uma espécie de monopólio de audiência, audiência que vinha de dezenas de milhões de telespectadores. Foi um período em que essas novelas, cara, eram verdadeiras joias da teledramaturgia, cuja superioridade em relação às produções atuais, cara, era um negócio, é um negócio gritante em todos os aspectos. Na riqueza dos roteiros, nas interpretações memoráveis que as novelas do passado tinham, cara, e na direção que sempre foi muito cuidadosa. E tudo isso veio, toda essa qualidade das novelas do passado, cara, tudo isso veio da influência marcante do teatro brasileiro na concepção e na execução dessas novelas, cara, que eram verdadeiras obras-primas televisivas, cara. O teatro brasileiro, com a sua tradição de textos densos e profundos, cara, foi uma fonte inesgotável de inspiração para os roteiristas das novelas da época. Os dramaturgos brasileiros, grandes nomes como Nelson Rodrigues, Dias Gomes e Jorge Amado, cara, entre muitos outros, cara, eles levaram para as telas televisivas, cara, suas narrativas complexas, repletas de personagens multifacetados e situações dramáticas, que eram muito envolventes para o telespectador da época, cara. Aliás, cara, foram muitas as novelas antológicas que a Globo produziu para a história da TV brasileira em todos os tempos, cara. Só para citar um dos muitos exemplos espetaculares de novelas incríveis, eu só vou citar uma, cara. A novela espetacular O Bem Amado, cara, que era baseada na obra do Dias Gomes, que abordava com uma inteligência incrível, cara, e uma ironia espetacular, cara, a política brasileira e as suas maracutaias ali, intrincadas nas relações de poder, cara, de uma cidade. A trama tinha diálogos afiadíssimos e críticas sociais bastante mordazes, vamos dizer assim, e essa novela cativou o público da época de uma tal maneira que ela permanece ainda nos dias atuais, cara, como um verdadeiro marco na história das telenovelas brasileiras. Eu nem vou comentar a respeito das interpretações magistrais dos atores e atrizes nas novelas do passado, cara. Muitos dos quais, inclusive, com uma formação teatral sólida, que elevaram ainda mais o nível de qualidade das novelas daquela época, por quê, cara? Porque ao contrário do que acontece hoje, cara, eles tinham uma habilidade maravilhosa, cara, de transmitir emoções, cara, genuínas e de dar vida a personagens muito mais complexos, que era exatamente uma característica marcante de todos os artistas da época, cara. Além disso, os diretores das novelas antigas da Globo, cara, tinham uma visão, era um negócio único, cara, tinha uma sensibilidade especial pra conduzir as tramas, assim, de uma maneira envolvente e que fosse impactante, cara. Inclusive, com escolhas estéticas perfeitas, cara, e narrativas, vamos dizer assim, que ainda hoje são reverenciadas, cara, como textos de qualidade e sofistificação, cara. Pra coroar ainda mais essa qualidade, cara, as trilhas sonoras das novelas da década de 70 ainda hoje são espetaculares, cara. Eu vou mostrar lá no meu Clube VIP, em breve, assim, a minha coleção de LPs de trilhas e novelas dos anos 70, cara. Um LP mais sensacional que o outro. Vou falar da trilha do Pecado Capital, do raríssimo LP, o Rebu, raríssimo, e outras pérolas absolutamente incríveis, ó, trilha sonora da novela Selva de Pedra, a Saramandaia, do Beto Rockefeller. Eu vou fazer isso muito em breve lá no meu Clube VIP, que você sabe que é um local cheio de material inédito e exclusivo só pros sócios, tá? Você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode ficar sócio lá no nosso Clube, você vai escolher o seu plano. Então, muito em breve, eu vou fazer um vídeo exclusivíssimo só pra falar dessas trilhas sensacionais das novelas dos anos 70. Então, meu amigo e minha amiga, aquelas novelas do passado nunca eram apenas entretenimento. Ao contrário do que rola hoje, cara, e entretenimento péssimo. E isso também explica, as novelas de hoje, explica por que a Globo tá mergulhada, cara, nessa crise sem precedentes, cara, e parece que essa crise não tem fim. O que se vê nas novelas atuais da Globo, cara, é um tsunami de roteiros patéticos, cara, de monótonos em um nível que já ultrapassou os limites do insuportável, cara, num ciclo pavoroso, cara, de clichês e tramas repetitivas e previsíveis, cara. O espectador, ele não se envolve mais com esse tipo de porcaria, cara. E não adianta a Globo comprar espaço nos grandes portais de comunicação pra ficar publicando ali os seus resuminhos, né, na forma de manchetinha ali nos walls da vida, né, do que já rolou e do que vai rolar nas novelas, cara, não adianta mais nada disso, cara, porque isso não reverbera mais nas redes sociais, ninguém compartilha, ninguém se importa. É claro que também não se pode esquecer, nesse cenário todo, cara, que essa queda de audiência da Globo total, ela reflete também não apenas um desinteresse geral, cara, mas também é uma repulsa, cara, por tudo aquilo que a Globo faz e representa hoje, cara, por ter deixado de ser uma emissora de prestígio cultural e tudo isso, cara, toda essa situação está sangrando os cofres da emissora em tempos em que o mercado está cada vez mais competitivo e está cada vez mais fragmentado, cara, com anunciantes buscando novas formas de alcançar um público, cara, que se dispersa cada vez mais entre as plataformas digitais e outros tipos de mídia. Então, entenda uma coisa, cara, a era dessas novelas pasteurizadas e sem graça que a Globo está colocando hoje, cara, já está rapidamente chegando ao fim e logo vai ser uma relíquia ruim do passado, né, que vai ser lembrado apenas como uma nostalgia péssima para uma geração que já não se importa mais com essas histórias horrorosas, cara, e sem a qualquer qualidade de roteiro, de interpretação e de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessas novelas horrorosas que rolam na Rede Globo. Coloca aqui nos comentários se assiste alguma dessas porcarias, cara, e o que é que você acha? Coloca aqui a sua opinião, tá bom? E não esquece, evidentemente, também de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo se você achar no nosso Clube VIP, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para a sua família e para os seus amigos e até a próxima.